Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora no nosso Vale Encantado e já começamos com uma luta, na verdade o final de uma luta Que é o Killer vs o Croc, o Croc saiu muito ferido aqui com 27% enquanto o Alossauro está com 40% Lembrando que é o nosso Killer, a gente já teve meio uma briguinha nos comentários no vídeo anterior Calma o coração galera, calma o coração, relaxa, sei que tem gente que gosta muito do Killer e tem gente que não gosta nada do Killer Aliás odeia que ele esteja aqui no nosso Vale, mas ele merece já que ele foi dos últimos dinossauros que sobreviveu na temporada passada Eu já dando spoiler aí para quem não viu Mas vale a pena você ver desde o início, é bem legal Bom, aqui temos Urano já, ainda está de boa O Tony ele está chegando, eu até tenho que verificar isso daqui a pouco Só vou ver aqui os dinossauros que foram abatidos Temos o Strutium mimos que foi abatido pela Saturno Temos mais um aqui ó, deixa eu ver O Derry ó, acabou sendo comido também, na verdade ainda não totalmente comido Mas acabou sendo ferido né Pela, deixa eu ver por quem que era, nem olhei direito Foi pela Urano aliás É Vamos olhar aqui e... opa, olha lá, opa, olha quem está chegando aqui Olha quem é que está chegando Será que é o Tony Stark? Nosso querido Tony Ele retornou aí, obrigado equipe Equipe trazendo o Tony sem salvo em segurança Olha aqui ó, vai pousar aqui É um lugar seguro aliás Deixa eu ver Ai, 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 ai Não é tão seguro assim, olha quem é que está aqui Thanos Eu sei como é perder Era certeza de que está certo Tá andando aqui tranquilo Vendo o retorno do Tony Stark Olha só Tá passando, olha o medo do Thanos correndo lá Olha o medo Tô andando fora daqui, tá ligado meu irmão? E o Tony aqui ó, Tony Stark Agora ele veio com sobrenome Ele não tinha vindo com sobrenome Agora ele tem aqui ó Tony Stark Quando ele chegou aqui no nosso vale Só era Tony Agora ele é completamente Tony Stark Eu sou o Homem de Ferro Ali nós temos o nosso dente de anzol Também está tranquilo E bom, para esse episódio então A pedidos de vocês nós temos a manada de Stigmoloch Como eu já havia colocado vários Stigmolochs no episódio anterior Aqui estão eles aliás Eu vou só colocar mais dois Stigmolochs Beleza? Então, esse comentário aí já está tranquilo ó E colocado Agora nós temos então dois Stegossauros Também a pedidos de vocês Assim como os seis Anquilossauros Tá bom? Eu também separei dois comentários para o próximo vídeo Senão vai ficar muito dinossauro para esse vídeo aqui Então por enquanto nós só vamos colocar estes E aí nos próximos eu vou chamar os Vingadores Esperem para ver então o próximo episódio Que vai estar sinistramente sinistro Opa, temos o Shadow lutando contra o Titan Vamos ver aqui Shadow versus Titan O Titan já está com 66% Agora o Shadow tomou uma mordidinha no pescoço E ficou com 67% Briga de titãs aqui Ou na verdade o Titan e o Shadow Que só deu um trocadilho com o nome do Titan Mas não deu certo Bom Acabou sendo atacado aqui Ficou com 34% Chegar mais pertinho Aí ó Caraca Napa de mordida que ele deu no Titan Cris, deixou todo machucadão 33% E botou para correr né Indo embora agora Todo ferido O Titan Aí ó, saiu correndo o menino Foi embora Temos aqui Opa, dois Diplodocos E aliás o Mannequinsauro também está com sede Ah, é com sede será? É água Eu não sei o que esses Sauropods tem Que eles simplesmente desistem de tomar água E aí ficam aí desidratados e acabam falecendo né Infelizmente Olha aqui A Ruby acabou caçando um Galimaimos Tá aqui tranquilo E falando em Galimaimos Na verdade nada a ver Com o que eu tô querendo fazer aqui Olha só O cara mal nasceu Steve o Baladeiro foi completamente destruído Velho Perdemos o Steve Nossa Dente de anzol Conseguiu derrubar ele Mas como eu havia falado aqui Então vamos ter que nomear Os nossos Gossauros Infelizmente Não vai ter a companhia né Nosso Steve Junior Mas temos dois novos Estelgos Romeu Claro E Julieta Que aliás Onde aqui Aqui está Julieta 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 Perfeito Romeu 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 Eu ia falar né Romeu e Julieta Aí ó Perfeito Agora temos também os Anx E vamos colocar o nome do Alfa Que foi o pedido aí por você De tanque Fazendo referência né Ao dinossauro rei Se não me engano tem um dinossauro mesmo Chamado de tanque E eu acho que é um anquilossauro mesmo Eu tenho certeza Faz muito tempo que eu assisti esse desenho Deixei nos comentários Só pra Corrigir a minha fala Se eu estiver errada Ou equivocada Eu também já vou fazer aqui Fabricar mais Três galimaimos Como sempre né Vamos lá Só pra não perder o costume Galera Só pra não perder o costume Também no próximo episódio Se vocês quiserem Já podemos colocar pelo menos Um ou outro Carnívoro Porque já temos vários herbívoros Aqui só tem herbívoro Galera Aqui está cheio de herbívoro Olha isso Não dá pra ver direito na verdade Mas se olhar aqui Está cheio de herbívoro Tem herbívoro pra todo lado E está vindo mais ainda né Eita lelê Aqui temos o Thanos Ihhh Olha o Thanos ali ó Observando Enquanto o Dente de Azul Está dormindo Será que o Thanos Vai recrutar Para o exército dele Não sei né Enquanto isso A Sand e o Killer Estão lutando Contra o outro A gente já Caraca Se a gente for ver O Killer está lutando Com o casal Porque ele já lutou Contra o Krok E agora está lutando Contra a Sand Se bem que eu acho Que a Sand Vai matar ele Cara Ihá pá O Killer aqui Com 32% Eita nossa Contra 65% E aí Killer Ferrou? Ou não Caraca Nossa Caco de mordida Deixou com 31% E botou pra correr a Sand Caraca O Killer Deu uma surra Nos dois Eita Nossa Se bem que eu acho Que o Killer Que vazou na outra Agora eu não lembro Me deu amnese Desculpa aí Que eu tomei o véio E olha o que se formou Aqui ó Dois círculos Tem um círculo aqui Tem um círculo aqui Não, três círculos Se bem que isso aqui não é um círculo Né galera Mas temos dois círculos aqui E um meio que Um círculo aqui também Um ovo parece Parece Saitama Aqui né Igual Beleza então Deixa eu dar uma olhada Vamos ver Aqui ó Tá pronto Soltar os Três Galimaimos Aí ó Galimaimos Prontos Temos aqui Ô coitado Estrutiumimos Foi pego pelo Thanos Thanos Não deixou ninguém Sobreviver perto dele Mas isso Consegue me fazer sorrir Cadê o Tony A gente colocou o Tony Mas eu não sei onde ele tá Aqui tá ele ó Ó o Toninho Que boa E aí Toninho Beleza Sai daí porque eu acho que Eu acho que deu o Velociraptor vindo Então vou olhar aqui É ali ó Eu sabia Eu tinha visto Ih apá Eu acho que É a Saturno ali Deixa eu ver É a Saturno mesmo ó Fica aí afastadão Onde tu tá Bem longe Por enquanto tem que se recuperar um pouquinho Antes de sair Pra batalha Tá aqui o Thanos passeando Passou do lado do Anquilosauro ali Deu um gritinho né Pra mostrar quem aqui manda Ih olha Só que aqui chegou ali O Krak respondeu com gritos também Será que vai rolar alguma coisa? Ele tá com 93% E o Thanos tá com 100% O Thanos tá dançando ali aliás O Thanos e a sua dancinha épica Sacrifiquei a minha filha Pra pegar joia da alma Olha ali ó Só tá observando Mas eu acho que não vai rolar a luta Enquanto isso o Anquilosauros Correndo loucaço Tá com medo de todo mundo Né? Só saiu Aqui temos uma mega manada de Estrutiumaimos Tão aqui andando também Aqui temos alguns Anquilosauros Que a gente tinha soltado antes Por enquanto o nosso parque agora Se estabilizou né? Viu? Não adianta reclamar galera Não precisa reclamar Em um momento ele se estabiliza Relaxa Relaxa Tem uma galera que fica brava Porque tem muito carnívoro Muito herbívoro Relaxa galera Relaxa Agora tá chovendo Também tem o Tony Stark Lutando com a Saturn Eu acho que é melhor a gente presenciar A luta do Tony Stark Ou essa aqui Deixa eu melhor a gente ficar um pouquinho nessa Depois a gente vai do Tony Stark Eu espero que ele esteja bem Tony Stark sabe se virar galera Vamos confiar nele Aqui temos o Titan Eles voltaram a lutar na verdade Eles tinham lutado antes 30% E 49% Ih, será que alguém vai ser eliminado aqui? Eita Nossa, agora temos o Croc Lutando com o Triceratops Eita Ah, só luta nesse episódio Só luta 30% E 49% ainda E aí Alguém vai morder quem? Ou vão ficar se encarando Se olhando É casal agora? Aí ó Deu uma mordida 22% Ih, rapaz Será que vou ter o fim? Não, não, não Já gritou Vamos ver aqui como é que tá rolando Não Ah, não O Tony Stark Foi derrotado É, esse aqui com certeza não deve ser o Tony Stark Galera Esse aqui não é o Tony Stark Não é possível Já foi derrotado Coitado dele Aqui também temos um Triceratops Que como eu falei, né Tava lutando com o Croc O Croc ficou com 66 Triceratops, né Foi devorado Infelizmente perdemos o Tony Não tem como resgatá-lo agora Não tem o que fazer A gente já usou Uma pra ele Ele não vai aguentar mais uma dose de morfina Mas eu acho, galera Que esse aqui não é o Tony O que vocês acham? Esse Tony aqui foi muito fácil Vou perguntar pra minha equipe depois Vamos ver se tem um verdadeiro Tony aí Certamente que sim E olha quem tá vindo correndo, loucaço É o Thanos aí Todo mundo que comeu o Tony aqui, ó Olha E rapaz, vai devorar ele Oh Caraca O Thanos tá, né Quem diria Quem diria Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Não se esqueça aí De principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado por terem ficado Até aqui E também não se esqueça De entrar aí no Discord Que a gente tem as tirinhas Que o Theo faz É muito divertido e legal Não se esqueça de comentar Os próximos dinossauros Que vocês querem ver No Vale Encantado Até No Vale Encantado No Vale Encantado No Vale Encantado